Você confere agora o resumão da semana da gestão do Dr. Nakano. E começamos com uma ótima notícia. Dr. Nakano venceu o processo que pedia sua inelegibilidade por 7 a 0. Unanimidade! Não teremos novas eleições na cidade e o Dr. Nakano continua prefeito de Itapecerica da Serra. No começo dessa semana, o prefeito Dr. Nakano e o vice Rafael, acompanhados dos secretários Fernando Andrade e Renato Rainha, vistoriaram a iluminação da Praça José Leal no Jardim Jacira e entregaram essa obra aos moradores do bairro. No trânsito, o secretário Ivan Carneiro melhorou a sinalização vertical da cidade, levando segurança e mais conforto para o tráfego do município. É a gestão do Dr. Nakano garantindo a segurança dos motoristas e dos pedestres de Itapecerica. No desenvolvimento social, a secretária Tia Minacano deu início às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para os Idosos, levando assistência, palestras e atividades para a melhor idade. É a gestão do Dr. Nakano cuidando de quem mais precisa. Esse foi o resumão da semana da gestão do Dr. Nakano. Estamos só no começo de uma gestão diferente e agora não tem mais volta. Itapecerica da Serra está em boas mãos. 100 dias de governo do Dr. Nakano Saúde Adequamos a nossa rede fria de geladeiras para recebermos as vacinas contra o Covid. Estamos conseguindo acompanhar a vacinação dentro do cronograma do Estado. Iniciamos a vacinação dos professores com bastante sucesso. Mudamos o nosso centro de referência de atendimento ao Covid para o centro de especialidade municipal, proporcionando um maior conforto aos nossos munícipes. A sala de ultrassonografia dentro do centro de especialidades, que estava com o equipamento quebrado, estamos com o equipamento novo e com a sala totalmente reformada. Essas ações foram as ações mediatas. Agora também estamos na fase de planejamento, tanto das ações a médio prazo e a longo prazo. 100 dias de governo do Dr. Nakano Música 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 Música